A parábola da semente Disse ainda O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia E a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice porque é chegada a ceifa Conheça e se inscreva em nosso canal em espanhol Faça parte desta grande obra Levando a palavra de Deus a todas as línguas Link segue na descrição